Está começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos analisar e estudar profundamente a conhecida parábola dos talentos. Olha só. Nesse programa, a gente vai olhar e analisar essa parábola sob duas óticas. Tanto sob a ótica espiritual e teológica, quanto sob a ótica de princípios. Ou seja, sob a ótica de negócios também. A gente vai falar sobre finanças e investimentos também e ver o que a gente pode tirar de aprendizado em cima dessa belíssima parábola, o que é uma das minhas favoritas. Por isso, estamos aqui hoje com Tiago Brunet, que é formado em teologia pela Florida Christian University, pós-graduado em História de Israel, além de ser referência nacional em desenvolvimento pessoal. Eu nem sabia disso tudo, Brunet. Nem você sabia, né? É, rapaz. Você foi quantos dias para Israel? 46. Poxa vida. É um passeio no parque. É, já batizei pessoas lá, inclusive. Ah, que legal. Fala o nome aí. Já batizei o Primo Rico. Ah, eu conheço esse. É só uma coisa que você nunca falou no PrimoCast, você vai ter que falar nesse episódio. Será? Dessa experiência. Caramba. Eu quero saber. Bom, vamos ver como vai andar da carruagem hoje. E também estamos aqui com Kaique e Lucão, que ainda estão aprendendo a melhor forma de aplicar a sensatez no dia a dia para multiplicar seus talentos da melhor forma possível. Caraca, né? Caramba, né? Esse roteirista aí. Pessoal, loucura. Lembrando que quando a gente vai ver na contextualização que os talentos que eles falam era grana, era dinheiro, né? Já deu esporte. Muito bem notado, hein? Acabou de tirar metade do meu discurso de abertura aqui. Tudo que eu tinha preparado acabou de... Já era. Diminuí agora meia hora. É tipo aqueles trabalhos de faculdade, ó, ele falou minha parte, eu não sei mais o que falar. Olha só, antes de a gente começar aqui, temos alguns recadinhos, não? Tem recado importante. Tem recado importante. Vamos falar dos dois recados? Não, vamos falar do principal recado do dia aqui. Tá bom. É o seguinte, o Brunet tem um grande evento que ele faz, um evento por propósito. Ah, manda ver, Brunet. É um evento por propósito, ou seja, não é o ganha-pão do Brunet, é uma coisa que o Brunet faz uma vez por ano, que é a Conferência Destino, né, Brunet? Exatamente. O que é esse evento? É uma conferência de ativação espiritual, né, ou seja, a pessoa não precisa ter religião pra ir, mas ela tem que acreditar em Deus, porque só vai ser falado sobre isso. Tá bom. Então, são dois dias de imersão, das nove da manhã às nove da noite, no ginásio do Ibirapuera, pra dez mil pessoas. Legal. É isso. É onde eu e meus mentores espirituais... O que é um mentor espiritual? É quem te dá um caminho na espiritualidade, né? Tá. Homens que falaram coisas na minha vida sobre o meu futuro, a gente chama disso bíblicamente de profecia, e aconteceram. Imagina se o cara falar pra mim assim, ó, você vai escrever livros que vão estar expostos nos aeroportos do país numa época que eu não escrevia nada. É fácil acreditar hoje, mas antigamente na época não. Então, essas pessoas que fizeram a diferença na minha vida vão estar lá também. Então, é uma convocação pra aqueles que querem se aproximar da espiritualidade pra estar numa ativação. Uma ativação é como ligar a chave do carro. Você pode ter uma Ferrari com um motor poderosíssimo. Se não virar a chave, o motor não serve de nada. Então, às vezes você tem um potencial enorme dentro de você, mas não foi ativado pra isso. É isso que a conferência destina. Então, abra seu coração, veja lá do que se trata, se você achar que é pra você, 23, 24 de setembro no Ibirapuera, em São Paulo. Tem alguma pauta, assim, na página do evento você tem o conteúdo que vai ser dado? Ou não? É uma coisa realmente, vamos lá e sente como... É, não existe um conteúdo, não é um treinamento, não é um curso, é literalmente uma imersão espiritual. Então, não tem como você prometer um conteúdo, porque você começa, por exemplo, com uma música e pode entrar do nada uma pessoa falando sobre o teu futuro, ou pode entrar simplesmente uma palestra que a gente chama de pregação. Então, é lógico que tem ali os horários, né? Começa às nove, até às dez horas muda o palestrante, o pregador, tem a programação. Mas não existe um conteúdo específico, e sim o tema geral da conferência, que é a espiritualidade. E todo ano a gente reúne milhares de pessoas, e esse ano eu quero convidar todo mundo a participar disso, mesmo os curiosos, os que querem só ver se isso existe. Será que isso existe? Será que Deus existe? Eu só quero ver o Brunet. Aliás, a gente vai ser convidado também, Brunet? Eu não sei, eu não recebi esse convite, não. Você não recebeu o flyer? Eu não recebi o flyer, não. O cartaz, eu te trago o cartaz. Eu estou esperando o cartaz. O Nigro vai falar, vai ser muito especial, vai contar a experiência dele com essa evolução espiritual também. Então, assim, é algo, como você falou no início, que é totalmente por propósito, não é um produto, né? É realmente um evento de espiritualidade voltado para fazer as pessoas evoluírem nessa área. Perfeito. E tem muita gente no Brasil que eu percebi, Nigro, que pós pandemia as pessoas ficaram com muita sede de entender isso, né? E pessoas de diversas religiões e pessoas que nunca tiveram contato nenhum com religião. Esses dias, uma senhora me abordou na rua, essa semana, inclusive, e falou assim, olha, quero te agradecer porque você é o Gandhi. O Gandhi é hindu, né? As linhas filosóficas, teológicas estão completamente diferentes. Mas ela é dessa linha, é a religião dela. Ela falou assim, para mim você é como se fosse o Gandhi e tal. Ou seja, a gente consegue comunicar com todo tipo de filosofia, portanto, que no fim a pessoa acredita em Deus. A pessoa que é um ateu, por exemplo, não tem muito o que fazer lá, a não ser por curiosidade. Vou lá para saber como é que acontece. Mas se você acredita em Deus, a Conferência de China é um lugar para você. Perfeito. Então, link na descrição aqui, certo? É isso mesmo, link na descrição. Link na descrição, QR Code na tela. E vamos lá. Hoje vamos falar sobre parábola dos talentos, tá? Primeiro o seguinte, Brunê, quantas parábolas existem? Forte essa pergunta. E o que é uma parábola? Eu não sei quantas parábolas existem, mas eu acho que... Sorte que dá para editar, hein, Brunê? Não vou fazer você passar por essa, não, cara. Pô, mas como é o cara que pergunta quantas parábolas existem? É forte. Eu tinha visto 40. Já que, já que... Ô, John. Por que você não combina... Tira essas gafas daqui. Aqui, ó. Olha lá. Peraí, peraí, repetiu. Peraí, repetiu. Só deixa uma só aí cada, porque, meu, fica balançando essas alas. Parece que está tendo um terremoto aqui. Ah, deixa aí. Emocionante, cara. Pronto, tá bom, assim. É. Torno de 60. Nos livros bíblicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, há 39 parábolas. Tá. Vou perguntar de novo, hein, Brunê? Brunê, quantas parábolas existem, mais ou menos, hoje? Olha, segundo informações, né? Pode. Em torno de 40. Entendi. Tá bom. É, tipo umas 39. Entre 39 e 41. Agora, o que é uma parábola? Qual que seria a definição de uma parábola? Existem várias formas de explicar isso. Mas o grande lance da parábola é a metáfora para qualquer tipo de pessoa entender. Por exemplo, eu tenho quatro filhos e com meus dois menores, um tem cinco, outro tem três, os dois menores, eu preciso usar muita metáfora para explicar as coisas para eles. E eu, quando conto alguma metáfora para explicar, né, eu percebo como foi importante Jesus falar através de parábolas. Então, tinha duas motivações nas parábolas de Jesus. A primeira, facilitar a comunicação com qualquer tipo de pessoa. Ele conseguia falar com o mais alto nível da alta sociedade de Jerusalém e com as pessoas mais necessitadas do deserto. A comunicação de Jesus alcançava todo tipo de pessoa. E isso já é um conceito que eu quero dar para você no início. Seja lá o que você faz da vida. Se você quer ser bem-sucedido, imagina, já se passaram dois mil anos e até hoje Jesus é seguido, né? O homem que tem mais discípulos no mundo até hoje. Você precisa ter uma comunicação que atinja todo mundo. A segunda coisa é que o próprio Jesus falou para os discípulos que ele falou em parábolas para que as pessoas escutassem, mas não entendessem. Porque só os discípulos, aos doze que ele tinha, foi dado os mistérios do reino de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele falava de uma forma para todo mundo entender, ele colocava segredos ali que ninguém entendia. Ele tinha que explicar depois para os discípulos. Então... E depois das parábolas, ele sentava com os discípulos e explicava elas? Muitas vezes. Olha, isso daí é loucura, né? Muitas vezes. A gente pode conversar sobre vários assuntos aqui, nesse episódio. Rapidinho, eu estou em uma linha de pensamento. Não, é porque eu entendi. O cara, desculpa, é porque eu te conheço. O podcast é seu, você é o dono, você é o hoste, mas parou. A intimidade é um problema, cara. É que eu conheço o Nigro. Ele achou que eu estava finalizando e eu estou na linha de pensamento. Ele já quer passar para o próximo vídeo. Espera aí. Eu já até esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar... Eu até esqueci. Era importante. Tudo bem. Jesus fala que tem gente que não entende. Que é um segredo de compartilhar com os discípulos dele. A gente pode ficar horas falando aqui das parábolas. Quando terminar o episódio, vem sempre um falar assim... Tiago, mas aquilo que você falou... Aí eu explico ali nos bastidores. É isso que acontecia. Você pode falar... Tem coisas que você está com vontade de perguntar, mas você fica com vergonha de falar na frente de todo mundo. Tem coisas que você acha que entendeu, mas no final da história você fala... Ah, não. Não era isso que eu tinha entendido. Então, sempre tem um pós. E, geralmente, você tira as maiores dúvidas. Você entende os maiores segredos nos bastidores. E era isso que acontecia quando Jesus soltava uma parábola. Todo mundo recebia, mas ele só explicava os detalhes para quem andava muito próximo, que eram os discípulos. E eu vejo também que a parábola pode ser interpretada, dependendo do seu momento de vida, dependendo do seu background, de formas diferentes. Cada um tira uma coisa importante da história. Então, acho que muito episódio de hoje vai servir de formas diferentes para cada um também que está assistindo, até para nós. Não é mesmo? Então, olha só. A gente vai falar de uma das principais parábolas, em termos de alcance na Bíblia, quando as pessoas falam de dinheiro, de negócios. Eu sempre vejo eles contando sobre a parábola dos talentos. Aliás, alguém consegue pegar um livro da Turma da Mônica para mim? Olha só, a gente colocou um segredo no livro da Turma da Mônica. A gente contou a parábola dos talentos com o priminho rico, junto da Magalu, Magalu não, né? Magali, da Mônica, do Cascão, do Cebolinha. Olha só, a gente contou a parábola dos talentos lá de uma forma secreta. Então, a parábola dos talentos foi contada por Jesus na semana que ele foi traído. E só para vocês terem uma dimensão do que a gente vai falar, os talentos, o talento era a unidade monetária mais utilizada na época. Pode mandar aqui, obrigado. E um estudioso bíblico, de John Johnovan, ele relata que um único talento era equivalente ao salário de 15 anos. Então, quando a gente fala um talento, a gente está falando de um salário de 15 anos. É tipo, sei lá, uma barra de ouro, não sei o nome. Não, pensa que é assim, o que é um salário mínimo no Brasil hoje? R$1.200,00. É R$1.212,00 por mês. Se você pegar R$1.212,00 e multiplicar por 12 para você chegar em um ano, e você multiplicar por 15 anos, você vai chegar em R$218,00. Então, um talento são R$218,00, tá bom? E um talento equivale a mais ou menos R$5.400,00 denários. E um denário equivale a uma diária de um trabalhador comum. Então, tenha isso em mente. Quando a gente falar de um talento, estamos falando de 15 anos de trabalho duro, tá bom? Eu vou ler a parábola, tá bom? Para vocês, do jeito que está escrito aqui, né? Uma versão chamada NVI. Aí depois a gente vai começar a refletir em cima disso e a gente vai levar para a espiritualidade, para princípios, para negócios, para dinheiro, para finanças. Enfim, vamos ver onde que a nossa conversa vai nos levar, tá bom? Então, está escrito assim, ó. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais de dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse, O senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu, Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, O senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, eu tive medo. Eu saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o senhor respondeu, Servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Loucura, não é? Forte. Rapaz. E essa história aqui, Bruninho? Qual é a principal mensagem dessa história? Cara, tem muitas mensagens aqui. Tem muitas, não é? Vamos começar de trás para frente, só porque essa última parte você leu é muito forte. Olha só que você terminou falando o seguinte. Pois a quem tem, mais será dado. E terá grande quantidade. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Já viu aquele ditado popular que o pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico? Lembra disso? Sim. Isso, na verdade, não é um ditado popular, é a Bíblia. A Bíblia diz que quem tem vai ganhar ainda mais. E quem não tem, o pouco que tem vai perder. É verdade. Por que isso? Porque essa parábola dos talentos é uma das poucas parábolas bíblicas que você pode levar para o lado espiritual e totalmente para o lado natural da coisa, como dinheiro e investimento. A maioria das parábolas de Jesus vão levar para o lado da salvação eterna. E essa também dá para levar. Mas é a primeira vez que ele bota como condicional algo muito natural, como, por exemplo, multiplicar os dons e talentos que ele te deu. O Lucão falou no início que talento aqui está falando de dinheiro, e é verdade. Aqui, a palavra talento está diretamente ligada a dinheiro. Mas a gente tem que lembrar que a Bíblia, como é interpretativa, a gente pode, por exemplo, quando a gente vai fazer uma exposição bíblica, que é o meu caso, eu faço várias exposições bíblicas no YouTube, você pode pegar essa palavra talento, apesar de eu saber que está falando de dinheiro, e usar como dom. Então, por exemplo, Deus te confiou um dom e você, ao invés de guardar o teu dom por medo, porque ele fala assim, eu enterrei porque eu estava com medo. O medo é o efeito mais paralisante para o ser humano. Por causa do medo, você deixa de investir, por causa do medo, você deixa de casar, por causa do medo, você não muda de país e muda de vida. Por causa do medo, você não larga um trabalho que você sabe que está te oprimindo e não começa o próprio negócio, você tem medo de começar. O medo paralisa muitas pessoas. E no caso desse cara aqui, o medo impediu que ele multiplicasse. Aí ele fala uma coisa extremamente baixa. Ele fala assim, toma aqui, toma o que te pertence. Sabe o que ele está falando? Toma aqui, não te roubei nada. E aí o Senhor da Terra, que é que biblicamente está representando Jesus, a parábola é sempre uma representação dessa volta de Jesus quando ele vai acertar as contas com a gente, fala assim, você é um servo mau e negligente. Porque se você sabia que eu sou um duro no cobrar, por que você não entregou o dinheiro aos banqueiros? Pelo menos eu colheria os juros agora. Ou seja, o cara não roubou o Senhor, ele devolveu exatamente a quantia que deixou e não foi suficiente. Foi chamado de servo inútil, negligente, foi lançado num lugar de trevas e onde há choro e rangers de dente, simplesmente porque ele não multiplicou. O grande ensinamento da parábola dos talentos é se Deus te deu, é para multiplicar. O dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, o recurso que Deus te deu, a saúde que Deus te deu, os relacionamentos que Deus te deu. Se você reconhece que o que você tem foi Deus que te deu, eu reconheço, por exemplo, na minha vida, eu, Thiago, sou um cara que eu nunca vou poder roubar o que a gente chama, biblicamente, de glória de Deus. Eu nunca vou poder roubar a glória de Deus, que é, eu reconheço que Deus fez tudo na minha vida. Então, como eu reconheço isso, eu multiplico. Por que eu estou aqui hoje falando desse assunto? Porque eu preciso multiplicar o dom de pregar que Deus me deu. Eu estou multiplicando. Então, fazendo isso, eu estou criando o meu final. Qual é o meu final? O dia que Deus vier acertar a conta comigo, eu falo, você foi bom e fiel, porque eu te confiei em um talento e você multiplicou por 10. É tipo, não desperdício as oportunidades? Nesse sentido, também? Cara, eu acho que também. Se você for olhar sobre essa ótica, também. Mas aqui é muito menos sobre oportunidade, acho que é muito mais sobre responsabilidade. Acho que é muito mais sobre responsabilidade. Receber um talento aqui é uma responsabilidade, não é uma oportunidade. Então, é algo que você deve explorar sob uma ótica de multiplicação. Caso contrário, você não seria um cérebro fiel. Agora, eu só queria pegar uma coisa que o Brunê falou. Eu não vou fazer um contraponto aqui, mas eu vou o tempo todo colocar em site de negócio e dinheiro aqui e deixar para o Brunê os insights bíblicos. Quando você lê aqui, olha, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem até o que tem lhe será tirado. Pensa em dinheiro. É muito mais fácil, de fato, para quem é rico multiplicar seu capital do que para quem é pobre e sai de dívidas. Não é? Porque quando você tem, pensa na inércia do capital. Se você tem dívida, você deve 50 mil reais. Você tem juros, vamos dizer, na grandeza de 5% ao mês. 5% ao mês, eu estou falando de 2.500 reais de juros, mais ou menos. Então, mesmo que você ganhe 2 mil reais por mês, não vai ser suficiente para você quitar as suas dívidas. Então, é muito difícil de você sair da inércia. Agora, quando você tem dinheiro, mesmo que você gere pouco, só o que você vai ter de multiplicação desse capital, você vai acelerar cada vez mais. E aí, quando a gente olha para os negócios, é a mesma coisa. Se você for olhar, por exemplo, para quem tem mais dinheiro e para quem tem menos dinheiro, geralmente a pessoa que tem menos dinheiro vai viver uma vida onde o seu capital vai vir acabar parando no bolso de quem produz muito mais. Então, se você for olhar para os grandes investidores, poucos têm os maiores ganhos na bolsa de valores. A maioria, perdem a maioria do seu capital ou fica abaixo do rendimento médio. Então, geralmente, é isso que acontece na economia. O pessoal que tem menos, ele geralmente tende a ganhar menos ou perder mais. E o pessoal que tem mais acaba ganhando mais também. São verdades, mas que são lidos como princípios aqui. Então, isso aqui faz sentido, né? Uma coisa aí que eu observei... O que é esse arzinho aí? Tá ligado? Não é possível. Tá muito calor. Não, não, não é possível. Isso daí é bíblico, hein? É? É loucura. Mas uma coisa que eu vi aí, que, por exemplo, o servo que ele tinha um só talento, ele tinha mais a perder, vamos dizer assim, porque o dele era uma coisa meio que... Era a única coisa ali, né? Tipo assim, parecia que... Não que ele tinha mais, mas é... Tipo assim, né? É que você tá pegando um talento. Se você pensar que o cara tinha, sei lá, 200 mil reais, o outro tinha 400 e o outro, sei lá, tinha... É que se a gente for sobre a sótica comparativa, olha só... O risco de quem tem mais é maior, pô. Sim, sim. Se eu perder cinco talentos, eu tô perdendo muito. Se eu perder um... Eu não diria que o risco é maior, a responsabilidade é maior. Porque ele pode errar mais, digamos assim, ele tem mais margem de erro, né? Porque se ele errar e perder um talento, ele fala, puta, aprendi. Mas a gente não pode esquecer que um talento aqui são 218 mil reais. Então não é pouco. Não é pouco. O ponto é que o cara, ele quando recebe um talento ou cinco ou dez, ele pode olhar para várias óticas diferentes. Ele pode olhar sobre a ótica de oportunidade ou de responsabilidade, que a gente falou, ou sobre a ótica do medo de perder alguma coisa. Então se o cara recebe um e ele está olhando para o lado, olha só, a melhor forma de você estragar a sua vida é olhando para a gama do vizinho e considerar que ela é sempre mais verde que a sua. Se você receber um talento, isso aqui pode ser pouco para o outro, mas é tudo o que você tem. Não é? Então quando você compara tudo o que você tem com o que o outro tem, cara, muitas vezes sob uma ótica de perspectiva vai parecer que você não tem nada. Ah, cara. Mas é muito. Sempre tem. Tipo assim, pô, cara, isso aí não tem como. Essa questão da comparação acho que é o caminho da infelicidade total. Então se comparar com você mesmo todos os dias, vai te dar a perspectiva correta das coisas. Isso é legal. Você me falou uma vez isso num papo que a gente teve e você falou, pô, se você vê sua vida, desde quando a gente começou a ficar junto foi uma coisa só. Não, realmente, cara. Agora se você fica realmente caçando, assim, é lógico, né? Se você olhar para o Brunet, aqui o Brunet, bilionário, aí ferrou, né, cara? Fortíssimo. A gente se sente até pobre, né? É, então, aí ferrou. Eu vou falar, caralho, Brunet, dá um dinheirinho aí. Aquela coisa que as pessoas sentem, sei lá, eu me sentia... Pensa aí, quando eu estava procurando um emprego, eu ficava triste porque, tipo, você não tinha um emprego. Depois você ganhou um emprego, aí o normal é depois de seis meses trabalhando, você começar a reclamar do emprego que você sonhou, sabe? Tipo, virou uma coisa meio de maluco. Mas aí continue aí, Brunet. É, tem uma coisa que eu quero entrar, que eu acho que é um dos assuntos principais da parábola, que talvez vocês não tenham percebido. Principalmente Kaique. que diz o seguinte, que a um, ele deu cinco talentos, a outro, ele deu dois talentos, e ao outro, ele deu um talento, cada um conforme a sua capacidade. Então aqui tem um ensinamento muito importante. O dom, o talento, vem de Deus, mas a capacidade é desenvolvida pelo homem. Se não, para que a gente ia estudar? Para que a gente ia assistir PrimoCast? Para que a gente ia ler livro? Para que a gente ia andar com pessoas melhores que a gente, como é tanto ensinado, para a gente poder afiar nosso conhecimento, aprender coisas novas, se no final Deus vai dar o talento para a gente? Não, ele vai dar o talento que só será multiplicado conforme a sua capacidade. Aqui entra uma outra coisa interessante, Nigo. Ele deu a quantidade que cada um tinha capacidade para administrar. Quando ele dá cinco para um, ele deixa claro, estou dando conforme a sua capacidade. Eu conheço o teu histórico. Eu conheço as lutas que você venceu. Eu conheço o quanto você já leu sobre isso. Eu conheço as pessoas que você anda. Eu vou te deixar cinco talentos para administrar. você também se esforçou e tal, mas não foi tão longe quanto ele. Você fugiu de muitas dores da vida. Aquele ali amadureceu com as dores da vida. Eu vou confiar dois. E você, querido, que... Fiquei lá, putz, refugiando. Fugiu, é, fugiu da escola, não lê livro, não anda com pessoas, não assiste podcast. Eu vou te dar um talento. Ele deu cada um conforme a capacidade. Quem deu mole? Justamente o que tinha menos capacidade. Então, presta atenção, porque Deus é justo. Ele vai dar dom para todo mundo. Ele vai dar talento para todo mundo. Ele vai dar a chance para todo mundo. O problema é que cada um vai aproveitar isso conforme a capacidade que desenvolveu. A gente fala isso bastante, né? Aquela coisa que a gente fala assim, ah, pô, Deus sabe o que faz, né? Quando a gente fala assim, sei lá, imagina você, Kaique, o jovem Kaique, com uma grana que o primo tinha na mesma idade ali, sei lá. Você é maluco. Entendeu? Sei lá. Festa e gol rebaixar do quadrado. Entendeu? Não tem mindset. Olha aí. Tem muita gente que fala que, tipo, não tem, tipo, se a gente não tivesse com o Thiago, a gente não teria mindset de ter o dinheiro que a gente tem. Com certeza. Não teria. Mas olha só, essa passagem, ela tem um significado especial para mim, pegando exatamente esse recorte que o Bruno citou. Por quê? Porque, quando eu li essa parábola e eu comecei a refletir nela e eu vi que cada um recebe um talento tal qual a sua capacidade, eu começo a pensar na quantidade de talentos que eu recebi. Então, isso daqui não é uma coisa bonitinha apenas. Não é uma coisa onde você recebeu talentos e você faz o que você quiser com eles. Na verdade, o ponto é, você pode fazer o que você quiser com eles, mas existe uma responsabilidade no que você faz. E aí, eu conheci muita gente ao meu redor que sempre disse a mesma coisa. as pessoas sempre falavam o seguinte, eu quero trabalhar muito para eu poder ser muito rico para eu parar de trabalhar. E aí, o que eu percebo? Que as pessoas que estão ao meu redor e que são muito ricas, elas não pararam de trabalhar. Então, eu percebo que Deus exatamente sabe o que faz, porque Ele vai te dar talento tal qual a sua capacidade. E aquelas pessoas que mais têm patrimônio hoje são aquelas que talvez uma parte delas desenvolvam melhor os talentos que receberam. Então, eu não vejo isso aqui só como uma coisa boa. Por quê? Porque eu recebi tantos talentos na minha visão, eu tenho uma boa oratória, de alguma forma, tenho um pensamento lógico, tenho algumas coisas aqui que me fazem ter algum capital, algumas oportunidades que eu recebi na vida também aproveitei, não é? E eu vejo que isso daqui é uma responsabilidade tamanha, onde mesmo já tendo atingido a minha liberdade, eu tenho uma responsabilidade de continuar. Então, eu provavelmente não vou parar de trabalhar nenhum dia da minha vida. e aí uma coisa interessante é que o trabalho nesse caso, a multiplicação dos talentos que eu recebi, eles definem para mim o que significa trabalho, que é totalmente diferente do que define o emprego, não é? Porque o trabalho geralmente é você multiplicar os talentos que você tem, não é? E o emprego geralmente é você ir atrás de algo que você não tem e trabalhar para uma pessoa, para suprir algo que ela precisa, não é? Então, acho que trabalhar é o que me fez conseguir desenvolver esse talento e é o que eu espero que me faça chegar muito mais longe. E as pessoas, elas não querem fazer isso. É, essa questão de Deus dar o que você pode administrar, que é mais ou menos o que está falando essa parábola, ela é, isso é uma verdade absoluta. O pai, por exemplo, um pai, e a Bíblia faz a comparação de Deus com o pai o tempo todo. Eu tenho quatro filhos, então assim, eu não dou para os meus filhos o que eles não podem administrar. Por exemplo, agora está na época de álbum de figurinha. Eu posso comprar duas mil figurinhas de uma vez? Graças a Deus, né? Eu posso chegar e comprar duas mil figurinhas e tal. Mas, emocionalmente, qual é a graça do álbum? É chegar na sexta-feira depois da semana de escola deles e comprar só cinquenta figurinhas, quarenta, sei lá, quarenta pacotes, vinte pacotes, e eles complementarem só um pouco para ficar mais uma semana esperando que a graça da vida são os desafios. Como eu já sei isso... E ficar a semana inteira tentando trocar as figurinhas... Jogando bafo na escola, lembra? Jogar bafo na escola para trocar as figurinhas, trocar... Como eu sei isso, para que eu vou estragar o processo se a graça está justamente nos desafios? E tem outra coisa. Uma vez, eu estava voltando de uma viagem internacional num avião privado com um bilionário e um amigo. E, quando a gente pousou, ele falou assim, rapaz, esse amigo falou, estou impressionado com o fulano, falou o nome do bilionário. Que é muita humildade, você vê, rapaz, o cara ali na Receita Federal parou ele, não sabe nem quem é, fez um monte de pergunta boba, só faltou botar o cara na parede e ele com toda a educação respondendo. Você vê lá, na viagem que a gente estava, o cara servia a gente e não sei o que. Você imagina eu com o dinheiro dele, cara. O cara da Receita Federal veio para cima de mim e falou, não sabe o que ele está falando. Eu falei, cara, por isso que ele tem e você não tem. Deus lhe dá o que você está preparado para administrar. E Deus não vai te destruir. Vai te dar o poder que você não pode ter porque você não sabe lidar, vai te dar o dinheiro que você não sabe investir, que você não sabe... Vai usar para machucar as pessoas, vai usar para destratar as pessoas. Aí você pega uma pessoa que realmente está prosperando na vida, ela está usando aquele talento que Deus deu para multiplicar na vida das pessoas. Esse mundo se trata, Nigro, da gente ajudar as pessoas, resolver o problema das pessoas. O sentido da vida está em você pegar o dom, o talento que você tem para facilitar a vida de alguém. Você vai ver que tudo que a gente vai falar de dinheiro, de propósito de vida, de qualquer assunto relevante, sempre se trata do outro. e Jesus nos treinou, biblicamente falando, ele nos treinou para a gente facilitar a vida das pessoas, para a gente colocar luz no caminho das pessoas. Então, se o que você está pedindo para Deus vai te tirar desse caminho, ele já não te dá porque você não pode administrar. A parábola dos talentos trabalha muito esse conceito de que se você desenvolver sua capacidade, eu dou mais talentos para você. Então, eu luto todos os dias, hoje eu tenho 41 anos, e eu não paro de estudar. eu não paro de me conectar com pessoas que possam me ensinar. Eu não paro de ler livros. Eu não paro de assistir palestras. Eu não paro de ir a eventos, a mentorias que eu possa pegar insights. Por quê? Porque eu quero cada vez mais aumentar a minha capacidade para que novos talentos, sejam eles financeiros, como aqui a gente pode interpretar, porque aqui, nessa parábola especificamente, está falando de finanças, ou sejam dons, ou sejam oportunidades, responsabilidades, Deus envia para mim porque eu estou mais preparado para receber. Olha só, não sei se vocês pegaram essa daqui, mas tinham três servos, o primeiro servo está escrito assim, o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente. Ele meio que já tinha um buraco também. E olha o terceiro, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco. Então, pegue a semântica, o primeiro que recebeu mais talentos, ele é o mais disciplinado. Então, na Bíblia tem muitas passagens, cara, que eu vejo, onde, pô, Moisés, olha, eu não vou mudar de história, mas geralmente é uma coisa muito rápida. Aqueles que são os grandes líderes, eles respondem muito rápido. O que tinha mais talento e mais capacidade nesse caso, ele saiu imediatamente. Ele recebeu uma missão, ok, é agora. Vai resolver. E ele foi resolver isso aqui. Ele tem clareza, né? É a questão do apóstolo Paulo, eu também não quero entrar em outras histórias, mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, fala que ele trabalhou mais do que os outros doze apóstolos juntos. Ou seja, Jesus tinha doze apóstolos que o próprio Jesus treinou. O apóstolo Paulo, que não conviveu com Jesus, é de um tempinho depois, diz que ele foi mais efetivo do que os doze apóstolos juntos. Trabalhou mais, abriu mais igrejas, pregou mais e tudo. Mas você vai ver que ele era muito mais preparado. Paulo falava outros idiomas, tinha dupla cidadania, foi instruído aos pés de Gamaliel, que era o doutor da lei da época, ou seja, como se ele estivesse formado na melhor faculdade de teologia da época. Então, a instrução de Paulo colocou ele na frente. Tanto que, quando ele tem um encontro com Deus, ele já começa a pregar imediatamente. Ele não vai, ah, vou me preparar. Tanto que todo mundo começa a duvidar. Esse cara não matava os cristãos, agora ele está pregando. E aí ele teve que pegar um cara chamado Barnabé, que era um conhecido entre os cristãos, e falar, não, agora ele está realmente convertido. Então, fortificando o que o Nigro falou, quando você está preparado e Deus te dá uma missão, te dá um talento, você já bota em prática, porque você já está preparado. Eu quero lembrar muito a você que está assistindo agora que a capacidade não vem de Deus. Você precisa desenvolver. Tem um ditado cristão que está quase virando versículo de tanto que o pessoal fala, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas isso não é verdade, segundo a Bíblia. É bonito falar isso. Mas, na verdade, Deus não escolhe pela capacidade que você tem ou deixa de ter, Ele escolhe pelo teu coração. A capacidade que você precisa ter para administrar o que Ele vai te entregar. Então, eu quero... Mas Ele te cobra de acordo com a sua capacidade. Ele te cobra de acordo com o que Ele te entregou. Você pode ver que Ele cobrou um, Ele não cobrou cinco. Então, mas... Ele cobrou... Mas o que você recebeu não tem a ver com a sua capacidade? Claro. Então, Ele vai te cobrar de acordo com a sua capacidade. Sim, sim. Mas tem a... De acordo com o que Ele te entregou, de acordo com a capacidade. Ou seja, o que eu acho bonito nessa parábola é também a justiça de Deus. Ele chega para o cara que tinha cinco e não cobrou vinte. Entendeu? Ele fala assim, cadê os cinco? Ele falou, não, eu multipliquei para dez. Cadê os dois que eu te dei? Falou para o outro. Não, eu multipliquei para quatro. Cadê o um que eu te dei? Ele falou, não, eu enterrei. Se você parar para pensar, não tem nada demais você devolver o que a pessoa deixou contigo, porque você não fraudou, você não roubou, você não perdeu. Você devolveu exatamente o que ela deixou. Mas só que tem um versículo bíblico que mexe muito comigo, em Lucas 17, se eu não me engano, vou confirmar aqui, que diz o seguinte, que quando você faz somente o que tinha que fazer, você é um servo inútil. Então, uma das coisas que Jesus condena e não gosta claramente na Bíblia é a inutilidade. Ele falou, cara, eu te dei saúde, te dei capacidade. Então, como é que ele vai cobrar o Lucão, por exemplo? Dia do julgamento final. Sua vida inteira vai passar na TV. Vai passar tudo, os detalhes. Na TV, assim, na TV. E vai poder, tem partes que vai poder botar slow motion e dar pausa também. O controle vai ficar comigo, só para você saber. Aí ele vai falar, eu não lembro disso aí, não. Isso aí foi montagem. Isso é montagem. Isso é montagem. Não, o que ele vai falar? Como é que ele vai cobrar? Ele vai falar assim, poxa, tinha 10 mil meninos na mesma periferia, na mesma condição que você, com a mesma história de vida, e eu botei você do lado negro. Aí te levei para um outro tipo de relacionamento, de amizades, de pensamento. O que você fez com isso? Você ajudou quem com isso? Você criou o teu futuro como com isso? Quantas pessoas foram beneficiadas porque eu beneficiei você? O que eu penso muito sobre o dia do julgamento final é quantas pessoas eu vou poder falar para Deus? Deus, porque você me deu a chance de ter saúde? Porque você me deu capacidade de pensar? Porque você abriu portas que eu não poderia abrir sozinho? Olha, olha quantas pessoas eu atingi. Está aqui. Então, como eu gostaria de ressaltar, o evangelho sempre vai se tratar de você, primeiro, da salvação em Cristo Jesus, vida eterna, e depois de você ajudar outras pessoas. Sempre se trata de ajudar pessoas. Tem um ponto aqui específico, que é quando o senhor responde ao terceiro servo. Ele diz assim, o senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semei? Ou seja, ele está dizendo assim, ou você sabia de tudo isso, ou seja, você tinha medo de mim, e ainda assim você não fez nada? Aí ele diz o que ele deveria ter feito caso ele tivesse medo. Ele diz o seguinte, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Ou seja, se você tinha tanto medo assim de mim, se você achava que eu era esse cara, esse cara mau, esse cara que poderia te machucar, te agredir, qualquer coisa assim, no mínimo, você tinha que deixar esse dinheiro render nos juros. E a lógica aqui é o seguinte, você deixar o seu dinheiro rendendo juros é muito mais conservador do que você pegar esse dinheiro e você empreender ele. E você colocar ele para transformar isso em algum negócio. E só assim, qual que é o ponto? Aqui você tem muito mais segurança, mas você também tende a ganhar muito menos. Mas minimamente, você tende a remunerar esse capital de alguma forma. Agora, se você for usar isso aqui para empreender, você precisa ter uma ambição diferente porque você pode multiplicar muito mais. Mas você vai ter algum tipo de risco. Se você tiver um medo de morte, como é o caso aqui da pessoa, aí talvez você devesse ir por um caminho muito mais seguro de alocação do seu capital. Mas aí eu acho que pode ficar confuso para o cara, porque o cara pode falar assim, beleza, vou empreender. Mas às vezes, Deus não deu para ele esse talento. Entendeu? E aí ele pode botar tudo a perder. Mas aí... Mas ele diz o que ele deveria... Ele fala assim, então se você não tem chamado para empreender, você só não investiu. Agora, você não serve nem para empreender nem para investir. Nem para botar lá, né? É inútil mesmo. Exato. Eu tenho um ponto do cara que recebeu 5 e o cara que recebeu 2. Tecnicamente, o cara que recebeu 5, ele fez 100% de lucro. Tá. E o cara que recebeu 2, ele também fez 100% de lucro. Exato. Então ele tecnicamente tinha a mesma capacidade que o cara de 5. não necessariamente. Gerenciar 2 profissionais é diferente de gerenciar 5, né? É. Mas se você for de 5 para 10, de 2 para 4, você dobrou. Os dois cumpriram a missão. É isso que talvez você queria dizer. Os dois cumpriram a missão. Deixa eu falar uma coisa interessante sobre a minha vida. parte profissional recente. Eu tenho alguns negócios e eu tenho certeza, pela fé que eu tenho, que Deus abriu a oportunidade desses negócios para mim. Quando você vai crescendo com um negócio, fica mais difícil gerir. E aí, para a gente que conhece a Bíblia, a gente tem algumas responsabilidades. Eu falei, poxa, eu não posso perder o que Deus me confiou. Ou seja, eu não posso simplesmente enterrar o talento como esse cara que tinha um... Ah, eu vou ficar aqui só no mesmo faturamento, só com esses mesmos números de funcionários. Não, eu quero ajudar mais pessoas. Quero crescer mais. Quero atingir mais gente. Só que, para isso, nesse crescimento, se eu tiver a mesma estrutura e se eu tiver a mesma gestão que eu tenho, eu não consigo avançar. Porque eu não tenho essa capacidade. Eu estou falando, eu, Thiago, pensei assim. Eu não tenho essa capacidade de gestão. Então, eu tomei uma decisão muito difícil. Eu tomei a decisão que o Senhor explicou para ele. Por que você não pega, então, e investe nisso? Quando eu percebi que nesse negócio, nesse um dos meus negócios, eu não teria capacidade de gerir, eu chamei alguém para entrar no meu negócio. Dei uma parte do meu negócio e falei, você pode gerir para mim isso aqui e eu continuo fazendo só a minha parte, que é criar os conteúdos para isso. O que eu fiz? Sabendo que eu não conseguiria multiplicar sozinho, eu confiei... É tipo esse cara, ele confiou num banqueiro. Toma aqui, então, deixa render nos juros. Então, eu confiei em uma outra pessoa. Às vezes, você precisa saber a hora de compartilhar o que está na sua mão para poder multiplicar depois. Talvez esse tenha sido o principal ensinamento do Senhor para esse cara que só tinha um talento e enterrou. E uma outra coisa que a gente tem que lembrar, você que está em casa escutando agora, é que o medo sempre vai fazer você tomar a pior decisão. Está aí, está escrito. É verdade. Teve medo e enterrou o talento. Quando a gente olha para a Bolsa, onde que as pessoas deixam de ganhar mais dinheiro? É, no medo. Medo que vai cair. Quando está caindo, desmoronando tudo. Então, cara, você vai antes de uma crise e está todo no confiante. Aí a Bolsa caiu 50%, 60%, 70%. É medo na hora. Todo mundo está com medo. Aí eles vendem. Então, o medo te faz tomar essa decisão horrível que a gente ouviu. Você quer ver? Qualquer outra coisa, você tem uma grande oportunidade. Olha só, eu tive um momento onde eu tive a opção de ter medo. Eu tive medo, mas eu consegui agir apesar do medo. O problema, na verdade, não é ter medo, porque o medo é natural, ele acontece. O problema é você não conseguir agir apesar do medo, não é? Então, lembra que teve uma fase na minha vida que eu acho que aconteceu comigo e Deus me colocou a possibilidade de mudar de vida ou não. Que foi quando eu estava no escritório de vestimentos lá atrás, a pessoa que palestrava no escritório não ia poder palestrar naquele dia, veio alguém aqui e falou olha, precisamos de alguém para falar no nosso lugar. Quem pode? E eu falei, eu, que eu estava morrendo de medo. Filho na barriga, mão suando. Eu nunca tinha falado publicamente assim. Aí eu falei, eu. Aí eu fui. Olha só, dali eu descobri que eu tinha um talento. Então, quando eu consegui superar meu medo, um talento apareceu. Então, geralmente, cara, o talento aparece nessas horas, assim, são mudanças drásticas. E aí eu descobri o meu talento. Um dos, que é a oratória, de alguma forma, a comunicação, a educação. E aí, grande parte da minha jornada foi pautada em cima desse talento que eu descobri quando eu consegui passar por cima do medo que eu tinha, não é? Só um outro exemplo pessoal. Quando a pandemia chegou, eu morava nos Estados Unidos. E eu estava investindo em imóveis lá. Então, a pandemia começou, passou uns meses, a gente começou a ficar bem assustado. A gente falou, vamos voltar para o Brasil para a gente ver o que vai acontecer com o mundo. A gente estava entendendo. Estava naquela época que estava em lockdown geral nos Estados Unidos. os mercados tudo vazios, não tinha papel higiênico, não tinha água no mercado. Era uma loucura. A gente pegou o avião e voltou para o Brasil. Como não ficou claro o que estava acontecendo, eu cometi um pecado. Porque a Bíblia diz que tudo que você não faz por fé é pecado. Então, eu, na minha falta de fé e alimentando o meu medo, eu decidi vender alguns imóveis que eu tinha na América. E foi uma coisa, e foi uma perda financeira enorme que eu tive. Por quê? Pelo medo, eu falei, não sei o que vai acontecer com o mundo, pelo menos eu trago algum dinheiro para o Brasil. Nesse pensamento, eu coloquei os imóveis para vender, vendi rápido. Você falou a mesma coisa que ele aqui. Trouxe. Pelo menos. Exatamente. Trouxe. O que aconteceu? A pandemia, seis meses depois, fez os mesmos imóveis valorizarem de 30% a 35%. Ou seja, isso representa um impacto financeiro enorme. E, na verdade, eu perdi, não só a oportunidade, mas perdi também por vender, repatriar o dinheiro, pagar o imposto de ganho de capital, não sei o quê. Eu podia ter evitado tudo isso, tanto o imposto quanto vender pelo preço que eu vendi, podendo ter vendido 30%, 40%, seis meses depois, por causa do medo. Eu me arrependi, eu entrei no meu quarto eu orei para Deus e falei assim, nunca mais eu vou tomar uma decisão por medo, me perdoa pelo que eu fiz. Quem perdeu fui eu, mas eu sei que eu desagradei a Deus também por ter agido pelo medo, porque para quem acredita na Bíblia, o medo não pode ter opinião nas nossas decisões. Você fez ao contrário, não fez na pandemia? Porque você bem que aproveitou uma oportunidade de mercado e investiu numa casa. aí Deus se agradou então, digamos assim. Porque eu lembro que a gente de certa forma estava vendo o mercado sangrando e aí a gente vinha todo dia para o escritório e falava, bom, hoje vamos comprar. Aí rolava circuit break todo dia e a gente compra mais um pouquinho. A gente acabou tendo o nosso maior resultado na pandemia. É, a multiplicação de capital. Agora, uma coisa que também traz essa parábola, acho que um grande ensinamento que ela traz também é sobre a multiplicação dos talentos sob a ótica de um princípio que deve ser buscado se a gente quiser viver bem. Então, assim, eu tenho percebido que a Bíblia, tudo que eu tenho lido, você pode enxergar várias coisas na Bíblia. Uma delas que eu vejo é um manual de como se viver bem. Então, quando eu olho para essa parábola, eu entendo o seguinte, bom, existe uma mensagem aqui, eu preciso multiplicar meus talentos. E aí você pensa, sei lá, pensa em grandes atletas aí, pensa em Usain Bolt. Cara, concordamos que um dos talentos dele é correr, para caramba, ele deve ter alguma coisa ali. Se Usain Bolt tivesse sido, não sei, talvez um desenhista, será que ele teria sido tão bem sucedido quanto um corredor? Acho que não, pensa assim, sei lá, um Neymar, se o Neymar fosse um contador, será que ele seria tão bem sucedido quanto ele foi como jogador? Então, eu acho que você descobrir qual é o seu talento faz parte de um dos princípios de como se viver bem. Porque você tem muito mais chance de ser bem sucedido desempenhando e multiplicando o seu talento do que focando em uma área onde você não é bom. E para para pensar, a escola nos prepara para sermos medíocres. A escola, ela não vai de acordo com esse princípio bíblico. Ela não te ajuda a encontrar o seu talento. Ela te força a desenvolver o que você não é bom. Eu sento isso porque, cara, eu não gostava de ir para a escola por causa de aula de português, e eu era muito bom em matemática. E não te desenvolvia no talento. Pelo contrário, ele faz você ficar martelando onde você é ruim. Ou seja, e se você for para pensar, a escola não te prepara para ser alguém extremamente bem sucedido. Geralmente, ela te prepara para ser um ótimo funcionário. Um ótimo funcionário, não, né? Mas ou um... Um funcionário mediano. Um cara com uma cabeça mediana. Uma faculdade em geral, com as suas raríssimas exceções, também não vai te preparar para ter um ganho estrondoso. Te prepara para entrar num sistema, né? Então, geralmente, você não foca no seu talento. O sistema todo é preparado para a sua mudança, cara. A minha maior crítica à educação formal de hoje é que você não estuda o que você vai usar na vida. Por exemplo, na vida, você vai usar a inteligência emocional o tempo todo. Você vai ter que lidar com pessoas. Você vai ter que perdoar a gente. Você vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis. A escola não te ensina isso. Eu tenho um livro que se chama Especialista em Pessoas. A gente até falou aqui que eu faço essa crítica à educação. Finanças. Você vai lidar todo dia com dinheiro. Até o último dia da sua vida. Mas a escola não te ensina isso. Mas te ensina coisas que você nunca vai usar. Tabela periódica, fotossíntese, um monte de coisas que você nunca vai usar. É engraçado você falar de finanças porque é literalmente isso. Você saiu do terceiro colegial e meio que você já vai arrumar um emprego. Aí você já começa a ganhar um salário e você não sabe o que fazer com esse salário. Não tenho a mínima ideia. Primeiro salário, geralmente, sei lá, o meu primeiro salário eu comprei camiseta e roupa. Na verdade, assim, eu não entendo muito para o que te prepara porque quando você acaba a escola você tem que escolher uma faculdade, se fosse um caminho normal, e depois escolher uma faculdade que vai te levar a carreira para o resto da sua vida. Tudo isso com 17 anos de idade. E não é muito estruturado. Você não tem um preparo, mas é meio difícil. Conclusão. Esse cara vai sair rico ou vai sair pobre? Qual cara? Esse cara que saiu da educação formal e foi tentar a vida trabalhando em uma loja, encontrando emprego. Tecnicamente, se for comparar com rico ou pobre, ele é rico ou ele é pobre? Na sua opinião. O cara que saiu do ensino formal? É, saiu do ensino formal e foi tentar a vida. Você abandonou o ensino formal? Não, não, não. Acabou o terceiro ano. Acabou, foi para a vida normal. Estatisticamente, ele vai ser pobre. Pela estatística, ele vai ser pobre. Sim. Ok? Mas ele vai trabalhar para quem? Para alguém. Esse alguém é rico. Esse alguém é rico. Aí a Bíblia diz assim, no versículo 28, tirem o talento daquele que tem um e entregue para o que tem dez. Ou seja, o pobre sempre vai ter que dar o dinheiro para o rico. Está na Bíblia. Mas não é por causa da injustiça do mundo, como a gente fala. É porque ele não teve capacidade de multiplicar. Então, ele vai ter que dar o tempo dele para quem sabe multiplicar. Vamos falar, então, para ficar mais suave? Você tem um milhão de reais. Você confia na mão ali do Teixeirinha, que veio comigo? É um bom zagueiro. É. É um bom zagueiro. Você confia um milhão na mão do Teixeirinha, que é o meu filmemaker. O que você é? Social Media. Quase. Meu Social Media. Ou você confia na mão do Primo Rico? É, do Primo Rico. Você vai confiar um milhão na mão dele. Lógico. Ah, entendi. Então, espera aí. Quando você tem que confiar em algo teu, você confia na mão do Rico. Sim. Você confia na mão de quem administra. Você confia na mão de quem tem dez, não de quem tem um. Então, a gente tem que lembrar que por mais que seja duro escutar isso, porque não é fácil escutar isso que eu estou falando. Porque as pessoas ficam ofendidas porque elas se veem nessa realidade, elas não conseguem sair dali. Mas a verdade é que a própria Bíblia fala no versículo 28, o teu castigo vai ser o seguinte, você não conseguiu multiplicar o talento? Então, o talento que estava contigo não vai ser perdido não, meu irmão. Passa para mim e eu vou dar para o que tem dez. Então, o que tinha dez, na verdade, ficou com onze. Ele multiplicou de cinco, olha aqui, aí eu vou bater na tua teoria agora que o cinco e o dois é a mesma coisa. Por que Jesus não mandou, o Senhor da Terra não mandou dar para o que tinha dois? E sim porque tinha cinco, que multiplicou para dez. porque tinha diferença entre eles. Então, ele tira do que tinha nada e dá para o que tinha mais. Então, é voltando, quem tem mais vai ganhar cada vez mais, quem tem menos vai perder o que tem. O que muda o nosso jogo? Tiago, estou entendendo. O que muda o meu jogo, além de ter fé em Deus? Aumentar a sua capacidade. Esse é o que muda o jogo segundo a Bíblia. Quanto mais livros você ler, quanto mais podcast você escutar, quanto mais palestra você participar, quanto mais mentoria você entrar, com quanto mais pessoas que entendem mais do que você sobre a vida ou sobre um assunto específico você caminhar, mais você vai aumentar a sua capacidade. Eu posso rapidinho passar por uma outra passagem bíblica, mas que tem tudo a ver com isso. Deus queria fazer um milagre na época de um profeta chamado Eliseu. E existia uma viúva que não tinha mais o que comer em casa. A viúva procura Eliseu e fala o seguinte, os credores vieram aqui, vão tomar meus filhos. Eu não tenho mais o que comer, não tenho mais com o que pagar minhas dívidas. Fala o seguinte, pega umas vasilhas e enche de azeite. A gente, aquela viúva sai pegando vasilha com os vizinhos e enquanto ela trazia vasilha, o azeite enchia. Então era uma multiplicação sobrenatural que estava acontecendo porque o azeite valia muito dinheiro. Então ela estava com várias vasilhas de azeite. Aí a Bíblia diz assim, quando acabou a vasilha, o azeite secou, parou de encher. Ou seja, enquanto você tem capacidade de armazenamento, o milagre pode acontecer. Quando para a sua capacidade, a bica espiritual fecha, a torneira espiritual fecha. Então, tanto levando para o lado espiritual, quanto para o lado natural, quanto maior for a sua capacidade, mais oportunidades, mais chances você vai ter. Caraca. Olha isso aqui também. Quando, de novo, o terceiro servo, ele diz o seguinte, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Então olha o que ele fala. Por fim, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Da onde que o cara tirou isso? Eu sabia. Provavelmente viajou aqui, porque não tinha como. Depois ele diz o seguinte, por isso eu tive medo, eu sabia que você era um homem severo, então eu tive medo e eu escondi o seu talento no chão. Olha como não faz sentido. Então... Tem uma outra interpretação aí também. Você me permite, Jardim? Com certeza. Mas só para pegar aqui o ponto... Passa o café aqui, Jardim. Só para pegar o ponto, ele pegou, ele tirou não sei de onde essa informação de que ele é um homem severo e aí ele se vitimizou e culpou a falta de ação dele por causa do outro. Então ele responsabilizou o fracasso dele em função do outro e provavelmente de alguma coisa que talvez nem fosse verdade, talvez fosse uma opinião, talvez fosse alguma coisa que não se refletia no fato. E na nossa vida, muitas vezes a gente é ignorante e estúpido. Por quê? Porque o ignorante ele não sabe, o estúpido não pergunta. Então muitas vezes a gente não consegue multiplicar nosso talento, muitas vezes a gente não ganha, muitas vezes a gente não vence pelo simples fato de não ter a coragem de perguntar, de ter a atitude de perguntar até chegar a, de alguma forma, um caminho que faça sentido. Porque se ele perguntasse, mudasse a sua opinião ou chegasse ao que de fato é o fato de quem representa o Senhor, provavelmente ele teria tomado uma atitude correta ou ele só usou isso com uma desculpa e eu vejo um monte de gente dando desculpa o tempo todo e não tendo resultado e culpando os outros igual esse cara fez. Mas puxar até um gancho do Brunet é meio que perguntar e pedir conselho mas pra quem sabe, né? Não tipo, não é pra qualquer um, né? Se você pede opinião ou um conselho pra um cara que faz fofoca o tempo todo, o que ele vai falar do outro? Então ele vai moldar, você vai mudar a sua visão em cima de uma pessoa que tem uma visão deturpada também. Então é importante, uma das coisas que eu aprendi com o Brunet bastante é sobre isso, sobre pedir conselho pra pessoa certa. Você concorda comigo, Nigro, que uma das habilidades que diferencia quem tem sucesso e quem não tem é a capacidade de lidar com pressão? Acredito que você informar no cara, ótimo, né? Com certeza ajuda. Tipo assim, se pintar um problema agora, assim, caramba, deu um problema na empresa, você vai lidar de uma forma, um cara que não tem um negócio do teu tamanho, que não trabalha que você trabalha, vai lidar com o outro cara, vai infartar com coisas que você vai resolver em uma hora. porque a habilidade da pressão com a pressão faz você resistir a certas dores, você já não se importa com certas notícias, você sabe qual é o caminho pra sair. Eu acho que, tirando a conclusão que esse cara realmente era duro, você tá partindo por uma possibilidade do cara tá fantasiando, o cara de um talento tá fantasiando que o cara era duro no tratar, era difícil, mas partindo pra possibilidade que ele podia ser, pela convivência anterior, ele falou assim, cara, esse cara é muito duro, a gente pode levar pro lado da pressão. Outros dois, com o mesmo cara duro, souberam lidar com a pressão da dureza dele e ainda assim multiplicar. O outro, por não saber lidar com a pressão, preferiu enterrar pra não ter problema. Ou seja, se ele fosse duro de fato, o problema está aí e ele não saber lidar com a pressão. Se ele não fosse duro, fosse só uma opinião, o problema está no vitimismo. Então, em algum desses dois lugares... E outra coisa, quem foge de problema, foge da riqueza. Então, quando ele enterra o talento pra fugir de problema, não quero bater de frente com esse cara que é duro, ele abre o mundo da riqueza. Quem encara problema, e principalmente resolve o problema dos outros, é quem encontra o caminho da prosperidade. A gente gravou um dia desses com a cofundadora do Nubank. E aí, a gente perguntou assim, como ter clientes que amam a sua empresa? E ela disse assim, simples, resolva uma dor muito importante para o seu cliente. Então, assim, fugir de um problema significa fugir da resolução de uma dor. E se eu conseguir resolver uma dor, eu tenho também um prêmio muito alto. Então, o que esse cara fez foi exatamente o oposto disso. Basicamente, as empresas contratam pessoas para resolver coisas. Resolver problemas. Então, assim, até voltando no exemplo que eu dei do Teixeirinha, nosso social media, que está comigo diariamente no Café com Destino, 7h57 da manhã no YouTube, ok? eu não confiar, eu confio, por exemplo, as minhas redes sociais na mão dele. Ele posta coisas lá, ele tem acesso total, eu confio nisso nele, mas eu não confiaria meu dinheiro, não por falta de confiança, mas porque provavelmente ele não teria capacidade para administrar dinheiro, mas para administrar a rede social, ele tem, mais do que eu. Por que eu estou voltando nisso? porque as capacidades são por área, gente. Nem todo mundo que é capacitado numa coisa vai estar capacitado para administrar a outra. Então, quando a Bíblia coloca aqui os talentos, está diretamente falando o seguinte, qual é a sua habilidade de lidar com dinheiro, por exemplo? Qual é a sua capacidade para lidar com isso? Você concorda que se a gente, nós somos quatro pessoas na mesa, se Deus agora milagrosamente colocasse um milhão de reais na conta de cada um, nós quatro teríamos destinos financeiros completamente diferentes, ou seja, daqui a um ano, Deus vem agora fazer um peito fino na nossa conta. Os quatro vão tratar o dinheiro de forma diferente. O Tiago tem muito mais dinheiro sem noção nenhuma, o cara tem, sei lá, quantos anos de mercado na frente da gente. Não, primeiro o dinheiro ia cair, ele não ia nem notar, ele ia nem perceber. Isso aí foi um pique? Ele falou, Deus, o que é isso? É a devolução de algum almoço? Será que algum boleto voltou? Voltou algum boleto? Você acha que na família, na vida das pessoas, se elas entendessem a capacidade que elas têm das coisas, provavelmente terem uma família muito mais harmoniosa? Porque, sei lá, pensa numa família tradicional. Às vezes, se na família tivesse o entendimento que a mulher sabe cuidar mais dinheiro, o homem consegue gerar mais dinheiro, o filho consegue, sei lá, se cada um tivesse seu papel, talvez seria... Se cada um investisse mais na sua capacidade. Isso. Lógico. É, cara, acho que uma coisa que eu vejo é que você investir seu tempo em algo que não tem a ver com o seu talento é ir atrás da fruta alta. Porque é onde você vai colocar o maior esforço possível para o menor resultado possível. Então, assim, se o seu talento não é cuidar do dinheiro, cara, você precisa de alguém que tenha como um dos seus talentos, cara, aptidão para gerenciar os seus recursos. Então, quando você pega um casal onde um dos dois cuida muito bem do dinheiro, poxa, essa pessoa deve cuidar do dinheiro. Quando um dos dois empreende muito bem, poxa, essa pessoa deve empreender. Então, é um trabalho em equipe, não é? Por isso que eu acho tão importante que todos, de alguma forma, temos um talento e esse talento geralmente serve como propósito para o outro, de alguma forma. É sempre para servir o outro, de alguma forma. E quando a pessoa às vezes recebe uma responsabilidade muito grande, ela recebe um talento, vamos dizer assim, não sei, e ela não se sente capaz, assim, ela fica meio tipo... Ela tem a capacidade, mas ela não se sente segura com isso. Ela fala, cara, eu acho que eu não sou capaz de segurar isso. É um problema emocional, né? Aí é emocional, não é... Por exemplo, biblicamente falando, Deus nunca vai te entregar o que você não possa fazer, o que você não tem a capacidade para fazer. Até mesmo esse cara que recebeu um, ele tinha a capacidade de gerar dois. Claro. Só que ele não tinha emoção emocional para gerar dois. Exatamente. Ele teve medo. Deixou claro que o problema foi emocional. Deixou claro, a Bíblia deixou claro. Tive medo e enterrei. Outra coisa, na velocidade que ele enterrou, ele já estava com tudo programado. Ele já estava assim, cara, quando ele viu o distribuílio, ele falou, quando chegar a minha vez, irmão, já até sei o que eu vou fazer, vou deixar guardadinho, porque eu não consigo lidar com essa pressão. Eu não consigo resolver esse problema. É melhor eu devolver, porque aí não passo por ladrão, não passo pelo cara que deu prejuízo. Ele já foi para o pior, mentalidade negativa, mentalidade limitada. Porque o cara que recebeu o 5, ele foi correndo resolver. Foi correndo resolver. Mas por quê? Porque ele já sabia qual era o caminho. Você só corre quando sabe qual é o caminho. Quando você não sabe qual é o caminho, você vai devagar. Ele correu porque ele já sabia qual era o caminho da multiplicação. então a sua capacidade determina a velocidade que você vai multiplicar as coisas. Agora, Bruno, como lidar com a frustração de ao ler essa parábola chegar à conclusão de que talento ou você recebeu ou você não recebeu e às vezes tem um talento que você gostaria de ter e você não tem e não tem nada que você possa fazer em relação a isso? Na vida a gente vai lidar Não é? Porque muitas vezes não tem essa vida. Na vida a gente vai lidar com várias frustrações como essa. Você pode ter muito dinheiro. Já aconteceu, vou dar um exemplo de novo de avião de um outro amigo agora. Caramba, tá ruim de avião. Tá cheio de amigo, né? Eu não tenho amigo que tem carro. Eu não tenho amigo que tem carro. Meus amigos, esse meu amigo que você conhece também, ele se esforçou muito para comprar o primeiro avião dele, né? O primeiro, você viu, né? Deve ter mais. Aí ele comprou, cara. Acho que isso é o argumento de autoridade que o Brunet está usando. Ele comprou. Não fala de propósito. Ele comprou, ele comprou. Aí, cara, muito legal e tudo. E eu andei no avião, achei maravilhoso, assim. Cara, que legal. Passou uns dois meses... Que legal. Que legal. Passou uns dois meses, ele fez uma viagem no jato de um outro amigo dele. E ele voltou e falou assim, Brunet, cara, estou decepcionado, fiz uma péssima escolha. Eu não consigo mais entrar no meu avião, cara, depois que eu andei no avião do cara. Porque é maior, porque tem mais lugar, porque tem um banheiro na frente, um banheiro atrás, porque tem um espaço para a cozinha, porque o meu não tem nada, o meu não tem nada. E eu vi o seguinte, cara, como o Salomão diz em Eclesiastes, os olhos do ser humano nunca param de desejar. O cara acabou de gastar milhões e milhões de reais, você gasta 30 milhões, 40 milhões num jato desse. Aí ele andou num outro que é um pouco maior, que tem um banheirinho diferente, que droga que eu fiz, comprando esse. Então, você nunca vai parar de desejar. O problema das nossas emoções é que o medo paralisa, a comparação destrói em câmera lenta, você não percebe que está sendo destruído. Então, todo sentimento negativo geralmente é a causa das tuas falências emocionais, espirituais, financeiras, familiares. Muitas famílias falem não é porque acabou o amor, é porque eles não investiram nas capacidades de cada um e simplesmente os sentimentos negativos foram maiores do que a capacidade de resolver. Então, eu sou uma pessoa que prega que tudo tem jeito. Acho que tudo que você está vivendo em casa tem jeito. Seu problema emocional tem jeito, se você acha que é espiritual tem jeito, seu problema financeiro tem jeito. Sua falta de capacidade tem jeito. Sua falta de habilidade para se comunicar ou para lidar com a pressão tem jeito. O problema é se você quer realmente mudar o seu destino, se você quer realmente transformar o seu futuro. Para isso, você precisa estar disposto a partir de hoje a aumentar a sua capacidade. Um dos maiores problemas do ser humano é que os seres humanos não sabem o que querem de verdade. Não sabem o que querem de verdade. Porque se soubesse, estava hoje aumentando a capacidade para ter isso que eles desejam. Ou seja, o segredo de tudo é se comparar com você mesmo e todos os dias tentar ser melhor do que o dia anterior e daqui evitaremos muitas frustrações gigantescas. Não é mesmo? Cara, é mais um sentido também tipo, eu vejo muito você me ajudou muito na parte do mindset de entender pensa, sei lá para mim, para o Lucas que a gente senta e fala com vários bilionários pessoas tipo icônicas tipo o Brunei que anda com um amigo com um avião sabe aquela história do amigo que na verdade não é bem um amigo? Eu acho que está meio por aí os aviões dos meus amigos eu já fui na casa de vocês é um colega amigo é nosso colega você fala assim caramba, meu apartamento inteiro é a sala desse cara só que eu chego em casa e falo assim caraca, é meu apartamento que legal tipo, eu sento no meu sofá e tipo quando você tem um conforto de você saber que tipo cara, um ano atrás eu estava com a cabeça meio ferrada achando que tipo eu deveria estar muito mais longe do que eu estou e por causa do podcast assim deu muita clareza tipo assim, pô acho que eu tenho que ser mais grato do que sei lá ficar comparando, sabe? As pessoas não são gratos Lucão, eu vi que você separou um monte de perguntas aí, cara isso tudo é questão de cordialidade? não, não sei para de pergunta não eu estou anotando as coisas porque, cara eu ando a cabeça meio esquecida entendeu? ah, entendi então você não quer fazer nenhuma pergunta? não ah, bom você tem certeza disso? não é porque tem certeza quando você começar a falar eu fico com vontade entende é porque talvez me desperta teve uns dois podcast atrás você teve que pesquisar no Google ah, depois eu peguei uns vídeos bons depois eu te passo ah, tá bom cara, só me passa então eu queria saber de vocês assim, ó qual é a coisa mais importante da parábola dos talentos para vocês três? só para a gente ir indo aqui para a conclusão tá bom qual que é a coisa mais importante para vocês aí? a mensagem mais importante mais forte? olha vou deixar o Brunei aí porra, que favor, hein? muito obrigado fazer primeiro, né? gratidão por mais que eu tenha anotado várias coisas aqui no meu caderno que são pontilhados eu não entendi nada desse caderno mas, beleza para mim o mais importante é que todo mundo recebe um talento você pode achar que Deus esqueceu de você porque ele só te deu um mas um dia você pode ser a pessoa que recebe cinco mas multiplica esse um primeiro porque a própria mensagem aqui que nós lemos diz que quem for fiel no pouco o Senhor vai colocar sobre o muito o pouco que você tem e às vezes você está desprezando é muito para quem não tem nada então pega esse pouco que você tem aumenta a tua capacidade para multiplicar isso porque esse pouco vai virar um poucão esse pouco vai virar algo médio daqui a pouco você está sobre grandes coisas Deus não é injusto ao contrário ele é um Deus de justiça mas ele dá o que você pode administrar hoje o que está na sua mão hoje multiplica legal bom, depois dessa eu desafio vocês qualquer coisa vai parecer um lixo agora mas tudo bem é melhor parar por aí eu gostei desse negócio da parada da capacidade para mim é fundamental acho que tem total a ver a isso às vezes a gente fica se questionando pô, por que que por que que eu não estou nesse cargo por que que eu não estou fazendo isso por que que eu não recebi essa oportunidade eu acho que realmente a gente não está preparado para isso então a gente tem que se capacitar eu acho que esse negócio de saber o que quer é o principal para mim porque eu passei um pouco disso na minha vida assim eu tive um momento na minha vida que eu queria ser é um publicitário de sucesso por exemplo eu queria fazer publicidade e ser um publicitário relevante eu acho que as coisas não foram do jeito que eu queria né do jeito que o cara que faz faculdade de publicidade quer ir para uma agência tal mas eu me considero um cara de sucesso nessa área assim trabalhei com cases muito legais com marcas muito legais fiz um monte de coisa legal já realizei um monte de coisa legal na minha vida com pouca idade e depois isso vai não é que eu não sei o que eu quero mas as coisas vão ficando mais distantes vai ficando mais difícil de identificar assim antes os planos eram mais simples agora os planos eles são mais complexos entendeu então hoje a direção para mim ela também é mais difícil nesse sentido assim de tipo tá e agora tá já cheguei até aqui qual que é a parada agora tá ligado é mais difícil agora então acho que saber o que quer é fundamental eu não sei se me pega esse negócio do saber o que quer sabia porque eu já achei que eu não eu já achei que era importante saber o que quer tipo sabe ah eu quero ser um videomaker eu quero ser um diretor hoje eu não não é que tipo eu sei que eu que eu não quero e eu sei que tipo assim isso também é importante eu sei que eu não quero e o que eu quero acho que não tá nem no meio que no cunho tipo mais profissional mais de vida sabe tipo assim eu quero ser um cara bem sucedido pra conseguir gerar uma família boa e ter uma estrutura boa familiar é mais essa ótica e sei lá pô eu já fui editor de vídeo hoje eu gerencio um time então eu sou mais gestor e líder de área então tipo sei lá hoje eu sou muito tipo o que eu quero é que o nosso projeto dê certo basicamente tipo quero que a empresa que eu trabalhe prospere pra eu conseguir prosperar junto e o que eu mais tirei da da parábola foi tipo que é um pouco disso de cara o que Deus deu assim é uma parada de você tem que pegar e correr atrás e fazer então tipo assim sei lá até mesmo no clube de trabalho o que geralmente meu chefe me dava de missão assim cara eu sempre abracei e falei assim meu eu vou conseguir as vezes o Lucas vinha com umas ideias malucas de fazer um negócio assim cara dá pra fazer bem difícil hoje em dia eu falar não dá pra fazer não consegue não tipo assim eu tenho um pouco dessa cabeça desse cara do do dois e do cinco assim de tipo tua missão vai cumprir a missão eu acho que tem que ser um pouco assim pra você conseguir ter um horizonte assim cara vocês estão cheios das paradas hoje a cada cinco palavras uma é parada duas é cara a gente tá com uns vícios linguísticos vícios de linguagem vícios linguísticos ajudem a gente pra mim pra não falar a mesma coisa que o Brunê é foda-se o que a gente falou é tipo assim descartável descartável é que você falou um negócio que não tem nada fica parado o importante pra mim é saber o que você quer não tem nada mas a gente falou a gente falou disso foi um tema que foi importante pra você foi não é sobre a parábola mas foi um tema que a gente passou por ele isso no final ele quase pediu ajuda se alguém trabalha com terapia não lembrava mais pode repetir só fazer um disclaimer antes de falar primeiro a gente também tem que tomar cuidado cuidado pra gente não cair numa passividade também que pode acontecer então o Lucão falou um negócio importante ele falou assim cara eu queria ser um publicitário não sei o que lá aí quase como você se conformando um pouco com algumas coisas e nem sempre isso daqui não deve levar a passividade isso daqui é um caminho inteligente pra você chegar onde você quer chegar então a principal mensagem pra mim é eu tava lembrando de um dia que eu tava num evento e a pessoa me perguntou assim Tiago eu não sou boa no que eu faço não gosto do que eu faço não consigo fazer bem isso daqui o que você acha e aí o contexto me permitiu responder dessa forma mas eu disse algo como é uma responsabilidade divina você descobrir o seu talento e multiplicá-lo então se você não tá fazendo isso hoje quando eu olho pra esse manual aqui que nos ajuda tanto eu digo que existe oportunidade pra você ter uma vida melhor então é uma responsabilidade você descobrir o seu talento e você multiplicá-lo e tome cuidado pra você não encarar uma vida passiva ao entender que ah, eu não devo ter esse talento às vezes você tem só não desenvolver a sua capacidade pra extrair o melhor disso tudo e também tem o timing às vezes você tá fazendo uma coisa que ainda não é o teu propósito de vida mas é um processo necessário pra te amadurecer pra você aprender aprender coisas nesse nível que você está pra no próximo estágio da sua vida você tá mais próximo ao seu propósito você parar pra pensar tudo que cada um daqui fez antes de chegar onde tá hoje tudo contribuiu ah, mas eu trabalhei na lanchonete mas você aprendeu a respeitar as pessoas a servir alguém e tudo contribui então não seja passivo mas também não reclame do que você tá vivendo hoje porque tudo é um processo pra você viver o seu destino você acha que é arrogante dizer tipo não tenha medo? porque tipo assim, cara eu sempre penso qual é o pior que pode acontecer se tipo isso der errado? Não, não é arrogante eu acho que você só não pode ser burro sim burro, né porque assim não tem medo aí você se joga no penhasco já não sai voar não, entendeu? é, porque uma coisa que até mas o medo a gente falou sobre isso, né o medo te impede de descobrir o seu talento às vezes eu falo até pro tipo assim gente, qual é o pior que pode acontecer se tipo, sei lá se eu tirar eu falo de novo de móvel tirar o sofá da sala do Tiago o Tiago dá uma bronca mas eu vou mostrar pra ele que o vídeo ficou incrível e ele não vai fazer nada então eu acho que eu vou ter que tirar os móveis da sua sala de novo, Tiago eu tô só produzindo isso bom Lucão, a gente tem algum recado especial hoje? recado? vamos reforçar o recado inicial? vamos no evento tem dois recados dois recados dois recados, não é? só antes de falar do evento tá bom a gente tem uns ih, você não tá com a cabeça do que arcouro hoje? não? vai ficar um que arcouro na tela vai? é, não tá olha só a gente tem uma notícia muito quente que vai ser em breve tá bom eu não sei será que quem tá assistindo a gente tem alguma vontade de investir melhor os seus recursos? é todo mundo se você tá assistindo aqui deve ter, né? você de algum jeito antes de que o Barce esteja assistindo esse episódio ele fala pô não, o Barce ele é o que mais gostaria de multiplicar os recursos dele mas ele ia falar pô já foi né mas assim eu vou jogar um verde aqui pra galera você por acaso tem aquela vontade de falar assim pô quando você assiste o Morbilhão do Thiago eu falo assim pô eu gostaria de investir junto com esse rapaz aí que gerencia milhões de reais com esse moço então assim não vamos falar o que é agora até pelo episódio não quero focar muito nisso mas tem um link na descrição aí depois você dá uma olhada entra aí enfim dá uma olhadinha ver se faz sentido pra você tá agora o principal recado do dia qual é o recado principal do dia Lucão? evento o evento evento do Brunet evento do Brunet a gente vai poder ir? eu não recebi a gente não sabe quando vai ser não convidou 23, 24 de setembro no ginásio do Ibirapuera já temos a data conferenciadestino.com.br já temos a data o link também vai estar aqui na descrição São Paulo 23, 24 de setembro 23, 24 de setembro no ginásio Ibirapuera no ginásio Ibirapuera legal pô cara legal hein a gente fez um evento lindo né o problema a gente tem um problema bom o problema bom é que tem pouquíssimas vagas porque a gente abriu mês passado as entradas né a bilheteria e graças a Deus 78%, quase 80% do ginásio tá lotado que legal mas ainda tem setores interessantes então se você quer realmente participar da conferência de chino esse ano esses dois dias de ativação espiritual quer se aproximar desse manual de vida que é a bíblia lá é o teu lugar é conferenciadestino.com.br é o dia inteiro o dia inteiro dois dias de inteiro dois dias de inteiro de nove da manhã às nove da noite e assim até às vezes poxa chama a turma pra ir junto com você com certeza tem uma galera pra você fazer caravana ir juntos e muitas vezes também tem gente lá que às vezes tá na mesma sintonia que você tá isso é legal porque eu digo que eu como uma pessoa que quando eu comecei a estudar a bíblia né de alguma forma e me aproximar mais desse mundo que ele já existia mas eu não o reconhecia eu senti um pouco de falta de pessoas que estavam no mesmo momento que eu né e com certeza lá se você estiver nesse momento você vai encontrar pessoas que estão no mesmo momento que você ou que tem interesse parecido com você né você vai sentir acolhido de alguma forma sinergia você não vai sentir sei lá um peixinho fora d'água tá então enfim convido vocês a participarem com certeza vai ser um evento incrível tá bom uma coisa de novo isso aqui não é o ganhar pão do brunet com certeza não é porque eu sei o trabalho que dá isso daqui é pelo contrário é muito mais pelo propósito do que qualquer outra coisa tá bom então a gente vai deixar o link aqui na descrição tá bom e compartilhe com a turma a parábola dos talentos eu tenho certeza que isso daqui de alguma forma vai edificar a vida de alguém vai ajudar alguém vai ajudar as pessoas fazendo melhores negócios também cuidar melhor do dinheiro vai ajudar a ter melhores revações vai ajudar a interpretar isso sob uma outra ótica também com certeza vai ajudar alguém então compartilhe esse episódio com todos os seus amigos e amigas tá bom e como que faz pra te encontrar nas redes sociais Brunet arroba Thiago Brunet no Instagram e Thiago Brunet no YouTube e só pra não esquecer o concurso cultural desse episódio é só ir lá no Primo Cash arroba Primo Cash vai na thumbzinha desse episódio e marque um amigo e um insight que você teve da parábola dos talentos e você vai ganhar um par de livros do Brunet o ganhador não vai ter o ingresso da conferência destina? não o ingresso é o link na descrição então tá bom então vai ganhar um livro um par de livros assinados do Brunet isso mesmo então é só ir lá no Primo Cash na foto que a gente postou agora marcar um amigo e colocar o melhor insight que você teve de hoje é isso aí certo? um grande abraço até o nosso próximo episódio e tchau tchau tchau